Renovando Atitudes Francisco do Espírito Santo Neto Ditado por Hamed Capa Ao apresentarmos essas páginas aos leitores amigos, não temos a pretensão de impor regras ou determinar caminhos, nem mesmo regulamentar quais são as melhores atitudes a serem tomadas. Por termos plena consciência da imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos, regidos como todos nós estamos pela lei das vidas sucessivas, compreendemos que cada ser está num determinado estágio evolutivo e, portanto, fazendo tudo o que lhe é possível fazer no momento, ou seja, conduzindo-se no agora como melhor de si mesmo. Tomemos a natureza como exemplo. Entendemos que passaríamos por incoerentes se censurássemos um botão de rosa ainda fechado, por não estar já totalmente desenvolvido ou aberto, ou se recriminássemos uma roseira por não ter dado a mesma quantidade de botões do que a roseira plantada ao seu lado e cultivada no mesmo canteiro. Na realidade, afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter é desrespeitar sua natureza íntima, ou seja, seu próprio grau de desenvolvimento espiritual. Hamed 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 é o pseudônimo que ele adotou alegando sentir-se assim mais livre para desempenhar os labores espirituais que se propõe a realizar na atualidade. Mais tarde, também confidenciou-me que, na França do século XVII, participou do movimento jansenista, precisamente no convento de Porte-Royal Descamps, nas cercanias de Paris, como religioso e médico. Costuma mostrar-me espiritualmente, ora com uma roupagem característica de um típico indiano, ora vestindo-se como indivíduo da época do rei francês Luís XIII. Em meus encontros com ele durante o sono do corpo físico, pude guardar com nitidez seu semblante sereno e, ao mesmo tempo, firme, que facilitou a pintura de seu rosto na tela, porque pude descrever com precisão ao pintor Catanduvense, Morgili, que o retratou em 1988 com muita originalidade. Explica-me, demoradamente, quando preciso, as causas reais dos encontros, reencontros e desencontros com as criaturas e o porquê das dores e conflitos de hoje, mostrando-me sempre a origem dos fatos, verdadeiros motivos que culminaram nos acontecimentos agradáveis e desagradáveis do presente. Francisco do Espírito Santo Neto